Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Stark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry, galera. Primeiramente, gostaria de pedir mil desculpas pra vocês, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo nesse canal, imagino que alguns tenham até se desinscrevido, nem vão mais acompanhar a série, eu entendo, eu respeito essa opinião, mas realmente tava numa correria muito grande, até postei um último videozinho no canal que foi de Dark Souls, né? Mas a galera tava sempre pedindo no outro canal, pedindo nesse canal pra eu voltar com o DMC, voltar com o DMC, e eis que eu voltei com o DMC, agora vamos tentar ir de uma vez até o final. Eu recomecei o game, tá? Até, logicamente, a parte que eu tinha parado, e eu tô com o HP um pouquinho maior, como vocês podem observar aí, eu consegui bastante Blue Orb que eu não tinha nem percebido que tinha. E é isso galera, vamos seguindo, por favor, quem gosta do canal, quem apoia aí, quem aguentou esperar e não tá tão puto assim, se puder deixar o like, eu agradeço demais, viu galera? Por favor, mano. Vamos lá, missão número 8, The Legendary Knight Returns, olha só, o retorno do lendário cavaleiro, alguma coisa assim a tradução. Vambora? Power Up? Será que eu tenho? Eu tenho 1.942 Orbs. Só pra vocês terem uma ideia, o Blue Orb tá custando 1.800 já, pra vocês terem uma base do tanto que eu já comprei, né? Purple Orb, que aumenta o Devil Trigger, né? Interessantíssimo também. Acho que foi os dois que eu comprei, ou será que eu comprei esse aqui, Untouchable? Não, esse aqui eu acho que eu não comprei não. Enfim, dá pra upar a Leicester também, né cara? O que é muito importante. Só que olha só, tipo, a parada custa 4.000 pra poder, um dos movimentos dela, né? Mas eu acho que seria interessante a gente comprar. Poderam comprar esse daqui e depois esse, não, nem vai sobrar a Mona, quer ver? Aí, ah não, sobrou ainda, beleza. Então compro os dois aí. Sei lá se eu fiz cagada, se eu fiz certo, mas vambora. Vambora, galera. Finalmente, hein? Welcome back, mano. Ok. Olha o nível, né? Olha o nível da parada. Caraca, velho. E eu sofria do mesmo jeito que vocês viram no vídeo, eu sofri de novo. Ou seja, não teve tanta evolução assim não, cara. Eu até joguei melhor em algumas partezinhas. Explorei mais também, né? Explorei bem mais, porque eu encontrei bem mais coisas interessantes, bem mais orbs. Inclusive, logo no comecinho do jogo, né? Tem dentro de uma torre lá. Galera, por favor, comentem, beleza? Comentem sobre o jogo, me dêem dicas. Sem spoiler, lógico, mas me dêem dicas aí. Que arma utilizar, o que upar, etc e tal. Até de blue orb eu gostaria que vocês me ajudassem também. Se vocês soubessem de algum blue orb que fique em um lugar bem difícil de achar. E mais uma vez, galera, desculpa mesmo pela demora, beleza? Eu não pretendo mais demorar tanto assim pra trazer vídeo nesse canal. Vambora, cutscene, hein? Vambora, cutscene, hein? Puts, grilo, galera. Esse bicho não morre, velho. Sério, é incrível. Olha só, me deu um baita dano essa peste. Desgraçado, velho. Pior que esse bicho não morre, mas é muito difícil dele morrer, cara. Olha o nível, mano. Caraca, presta atenção na parada aí, meu irmão. Vai, é só pular na cabeça dele e arrebentar o vagabundão. É, só assim. Eu tenho certeza que eu vou morrer, cara. Putz, é muito... Muito... Ah lá, tá vendo? Os golpes que eu tô levando, então vai pro Devil Trigger. Então vamos apelar, então. Vamos apelar porque esse bicho é vagabundo. Eu já enfrentei ele umas três vezes, tá ligado? Daquelas vezes que ele aparecia, que eu fugia dele. Até cheguei a morrer pra ele. Então, eu cheguei a enfrentar nas outras vezes que eu joguei. E, mano, o bicho é vagabundo mesmo. Ele é muito apelãozinho, assim. O poder de fogo dele não é brincadeira, não, cara. Vai, quase bola de fogo em mim de novo. Pra você ver se eu não vou desviar dessa vez. Olha só. Então, o hit dele tá gigantesco. Mas é porque eu acho que dessa vez vai ser a última vez que a gente vai enfrentar o bichão mesmo, né? Ó, bola de fogo. Beleza, desviou bonito. Mano, não vamos morrer não, velho. Não vamos morrer não, na boa. Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado! Ah, caraca, vai matar, mano. Não matou. Vai, mata ele, Dante! Não matou! Matou, agora matou. Não! Aí, matou. Filha da mãe, mata logo, caramba. E aí, matou. O que é seu pai? Ele pode ser! Você está certo! Eu sou seu filho, Dante. Sabe sonhos. Defeatou o Phantom Incrédio de poder Você percebe que o remaster é feito com a bunda Quando os caras nem pra remasterizar cutscene, né? Deixa igualzinho do Play 2 Mas sim, modo de dizer, a gente tá curtindo e tal Pra mim foi ótimo poder jogar no PC e tudo mais Mas pelo amor de Deus, né? Os caras podem fazer um trabalho monstro E só fazem o basicão, né? Nem legendinha em português Mas essas legendas que vocês estão vendo aí Que vocês vão ver Porque eu vou legendar Tô legendando desde o primeiro episódio Fica tranquilo que eu vou continuar legendando, beleza? Vamos legendar até o fim aí Porque a série começou legendada Eu não vou deixar cair o nível não, véi Vamos que vamos Finalmente a gente derrotou o bicho, né, mano? Não sei se eu já uso o Devil Trigger aqui Eu acho que não é necessário Porque eu acho que a gente vai acabar a fase Mas não sei, cara Acho que acabou aqui a missão, né? Não, não acabou aqui não, véi O que é isso aqui? Pra gente apertar algum botão aí, né? Botão de ação, sei lá Tô pensando em usar o Devil Trigger só pra recuperar um pouco do HP, mano Não gosto de andar com o HP Meio porcarião assim Opa It's the corpse of soldier who must have wondered Into the castle and dead from exaustão Morreu de exaustão Caramba Olha só a grenade gun, galera Mas já pegamos o grenade gun, cara O grenade gun é louco, hein? Aí, ó Lança granada Monstro demais Não sei se eu utilizo ele um pouquinho pra ver É, só que ele é bem lento, né? Diferentemente das outras armas que a gente tem Aí, tá vendo? Ele dá um empaquezinho e tudo mais Empaquezinho não Um recoilzinho, né? Mas normal Isso quer o quê? Que seja uma metralhadora de lança granada também? Use it to wind up the drowned bridge It's heavily rusted A strong downward force may help move the... Não sei o quê Tá, não dá pra mover isso aqui agora, não Já percebi isso Ah, não, dá sim Era só dar uma batidinha Ainda bem, hein? Ainda bem Galera, mais uma vez Desculpa mesmo pela demora, viu, pessoal? Eu sei que foi sacanagem mesmo Mas acreditem Eu tava precisando de inspiração E de tempo pra fazer o Paranauê certinho Mas tamo de volta É isso que importa Vamos manter sequência agora, né? Ok Ô louco Eu lembro desse lugar aqui, filhão A gente já passou por aqui antes Será que tem que ser aqui alguma coisa? Three openings to insert something, tá? Tem três aberturas pra inserir algo Gostaria de inserir o tridente? Sim Na verdade o tridente já é as três, né? Pode crer Será que vai abrir aquela porta que era... Não é bem uma porta, um portãozão Tipo esse daí, ó Ah, é justamente esse daí Aí, beleza Olha só, só na missão 8 Ele tá... Tipo, dá pra você acessar ele, se não me engano Desde a primeira Ih, aqui vai dar merda, hein? Ô caramba Tem que pular Eu acho que o bagulho vai começar a fechar de novo, não vai? Será que é pra cá? É pra cá, não é? Será que é pra cá, galera? Agora eu tô na dúvida, cara Eu não lembro onde é que fica aquele portãozão Putsgrilo, mano Tomara que eu esteja fazendo certo Aê, tá aqui Ixi, mano Já Elvis, já Tá vendo, mano? Complicado, né? Vamos usar o Devil Trigger pra recuperar Que eu já vi que vai ter os bichão lá Então, beleza Deu pra entender Na verdade, filhão Eu deveria ter usado o Devil Trigger A hora que eu fosse escapar de lá, né? É, bem lembrado Vambora, então Toma, vagabundo Não morre O bicho não morre, velho Esse é resistente, hein? Eita Vai pra lá, vacilão Esse aqui foi com hit Você também Vai pra lá Toma dois, então Mais carinhas Toma Beleza Mais um Caramba Os caras tão que tão, velho Vai continuar vindo Agora veio daqui, hein? Deu nada Agora acabou mesmo Tá, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos já testar a nossa saída Talvez por aqui E por aqui, né? Beleza Pode ser Vamos lá, hein? Fazer certinho dessa vez Pra não dar ruim, mano Já Já Vem pra cá Pula aqui Entra aqui Já ativa o negócio Ô, caramba Essa parte é sempre confusa, né? Já desce na maior velocidade aqui Show Vai, meu filho Aê, garoto Caramba, o negócio fica mó esquisito Passa aqui Aê, passamos na sorte, velho Caraca, se fosse o Leon Ia tomar portada na cabeça Já ia Não, não é isso que ele faz Ele faz tipo Mano, era no Resident Que você toma portada e morre? Acho que não era no Resident Agora fiquei confuso Bom, galera Missão número oito Eu sei, vocês queriam que eu continuasse Eu até poderia continuar Porque o tempo ainda tá bem tranquilão aqui Mas, sinceramente, pessoal Como a gente tá voltando aí com o canal Eu vou deixar esse vídeo bem curtinho mesmo Espero que vocês tenham gostado Conto com o apoio de vocês Irei responder todos os comentários Mais uma vez Desculpa pela demora Mas agora a gente vai até o fim Vamos manter sequência nesse canal E dar um up nele aí E é isso, viu, pessoal? Muito obrigado Lembrando que eu não manjo nada de DMC Vocês estão ligados? Já zerei o 3 Mas, grande coisa Zerar o 3 Várias pessoas zeraram, né? Mas eu não manjo mesmo quase nada E eu conto com o apoio de vocês Dicas Localização de itens, etc E tal Então é nós, mano Tamo junto Grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima missão Fui!